Bora falar sobre a carabina Taurus Brigade em 9mm? Será que é uma boa escolha para o tiro esportivo e também para a defesa residencial? No vídeo de hoje eu vou apresentar todos os detalhes dela e também responder a todas essas dúvidas de vocês. Então se prepara que o vídeo vai começar. Tiro esportivo para produzir uma carabina desse tipo em 9mm. E depois dos lançamentos da Fire Eagle, que eu vou apresentar em breve aqui no canal, a Taurus também decidiu lançar uma carabina AR em 9mm, a Taurus BMF 9 Brigade. Uma carabina na plataforma AR fabricada nos Estados Unidos pela empresa Brigade Manufacturing, importada pela Taurus. Diferente da Fire Eagle, que é 100% nacional, tanto de projeto quanto de fabricação. A Taurus Brigade é uma carabina compacta, pesando aproximadamente 2,5kg e com cano em aço inox 416R de 9 polegadas. Um tamanho bem interessante para a defesa residencial e também para algumas áreas dentro do tiro esportivo, ajudando bastante nas movimentações. Esse cano tem quebra-chamas na ponta e guarda-mão em alumínio com sistema U-Lock, para instalação de diversos acessórios compatíveis com o sistema M-Lock e KeyMod. Em cima desse guarda-mão nós encontramos o clássico trilho Picatinny, que segue por toda a parte de cima, para instalação de Red Dot e outros acessórios compatíveis. Nesse trilho já acompanha o aparelho de pontaria rebatível e removível. A coronha dessa carabina é padrão de AR, com ajuste de seis posições de acordo com a preferência do operador, que apesar de simples, vai ser mais que suficiente para o controle de recuo do calibre 9mm. Ela funciona por blowback e a sua operação é tradicional de AR, com as mesmas teclas e retens, alavanca de manejo 1000-Spec. Além disso, o retém do carregador é alongado para facilitar as trocas de carregadores. Já acompanham três carregadores de polímero transparente, que são compatíveis com os carregadores da Glock. E é um grande ponto positivo, porque são carregadores mais fáceis de encontrar e também de substituir. E por fim, o gatilho é 1000-Spec tradicional, que não vai ser um dos melhores para o tiro esportivo, mas vai servir. Em relação ao acabamento, eu achei um excelente ponto positivo, porque possui cobertura de cera coach, oferecendo excelente proteção contra ranhões e ferrugem. Sem contar que está disponível também em outras cores. Em relação às suas aplicações, na minha opinião, ela vai servir sim para o tiro esportivo, mesmo com o menor tamanho de cano. E para a defesa residencial, também, na minha opinião, vai ser mais que perfeita. Eu realmente gostei dessa carabina e acho que elas chegaram no mercado nacional para aposentar de vez a CT9. Tendo em vista que não tem uma grande diferença de valor, e na minha opinião, a Brigade é infinitamente melhor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu curtiu, não esquece de agora mesmo, nesse exato momento, deixar aquele like, de comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos. E se tu ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de agora mesmo se inscrever. Então é isso e... Até a próxima!